Ex-Combat Brasília, diretamente do ginásio da ASA, na L2SU, entrevista agora a competidora Viviane Araújo. Tudo bem, Viviane? Tudo bom. E aí, o que você está achando da organização do evento, como você está preparada já para lutar? Bom, a organização está excelente. Eu sei que em Brasília, geralmente os campeonatos aqui, a organização é péssima, mas esse aqui está tendo 10 em organização. Eu vim me preparando já há um tempo, estou treinando para o brasileiro mês que vem, mas para esse campeonato aqui eu estou confiante. Você luta pela Universidade Católica de Brasília, né? Como que está lá? Você estuda? Como que é a luta? Você representa a universidade? Como que funciona? O jiu-jitsu me proporcionou, assim, que eu ganhei uma bolsa na Católica, né? Para estudar e treinar, representar a Católica. Lá eu tenho fisioterapeuta, nutricionista, eu malho lá, faço musculação, tenho condicionamento físico, né? Trabalho condicionamento físico para estar, assim, melhorando a minha performance nos campeonatos. Você quer agradecer alguém? Gostaria de agradecer meu professor, o José Luiz, né? Ele me ajuda muito. Meus companheiros de treino também, que não pode ficar de fora e só. É isso aí, boa sorte, Viviane. Ex-Combat Brasília. Ex-Combat Brasília